Música Nós vamos chamar agora, com o olhar nas águas subterrâneas, que é minha paixão, chamar o professor doutor Ricardo César Irata. Ele é geólogo pela Unesp, com mestrado e doutorado pela USP, pós-doutorado em Otelú, também livre docente, e é professor do Instituto de Geosciências da USP. Currículo é imenso, não vamos ler o currículo inteiro. Que vai falar sobre a questão das águas subterrâneas e a contaminação. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite de estar aqui na Unicamp, que é uma universidade tão próxima à minha, mas, estava falando com o Celso, como é raro eu vir aqui, é incrível, né? São só, embora tenha vários amigos aqui, as geosciências e tal, pessoas mais novas da universidade, um pouquinho mais longe de Limeira, mas, mesmo assim, a gente vem pouco para cá. Mas, toda vez em tal que tem convite, eu sempre aceito também. Bom, eu queria falar muito rapidamente sobre água subterrânea e contaminação, que acho que é mais para dar tema à discussão, e falar um pouquinho sobre o que eu vou realmente falar. Quando a gente fala sobre contaminação de água subterrânea, eu acho que dá para falar sobre quatro problemas associados à contaminação especificamente. Um é a contaminação do aquífero mesmo. Ou seja, nós temos várias atividades sobre a superfície, essas atividades acabam gerando um efluente, um resíduo, ou uma má prática, de alguma forma, e isso daí acaba, então, contaminando a água subterrânea. O aquífero não é resistente a essa frente de contaminação, e aí acaba, então, degradando o aquífero. Esse é principalmente o que eu vou falar hoje, esse tema maior. Mas a gente não pode esquecer que existem três outros tipos de problemas de contaminação. Uma associada à contaminação da cabeça do poço, ou seja, o poço mal construído pode gerar, pode ser o bypass de contaminantes, não quer dizer também que poços bem construídos evite qualquer contaminação. Isso não é verdade. Mas uma série de contaminantes muito facilmente degradados, degradáveis, como, por exemplo, bactérias e vírus, eles são razoavelmente bem... São esses sistemas de poços bem construídos, acabam, então, segurando a maior parte de problemas de contaminação bacteriana. Existe o problema de intrusão salina, que está muito mais associado, então, a uma indução pelo bombeamento desses poços. Por exemplo, você tem poços próximos à linha de costa. Aí você começa a bombear esses poços pela extração da água e você acaba trazendo água salgada do mar. Então, esse é um tipo de contaminação que está muito mais associado ao controle do bombeamento em si. Mas pode ser também trazer águas contaminadas de outros aquíferos, mais rasos contaminados para a parte mais profunda do aquífero, mas eu também não tocarei nesse tema. E, por último, existe um caso, existem vários casos de contaminação que ocorrem naturalmente. Ou seja, a água subterrânea percola através do aquífero, pela rocha, e vai ganhando elementos químicos da água, da maneira que a água vai passando. E aí, alguns desses contaminantes, ou alguns desses elementos, quando tem concentrações muito altas, acabam virando contaminantes, como ferro, flúor, às vezes manganês, arsênico, que é o caso de Bangladesh, que é um caso bastante conhecido de água subterrânea. No estado de São Paulo, nós temos casos de bário, que não está aí, e cromo também. Mas são casos mais raros e mais localizados em geologias específicas. Como eu disse, eu vou falar mais sobre o primeiro caso. Eu vou colocar um caso hipotético, falaram bastante aqui. Vamos dizer o seguinte, que você tenha ganhado uma eleição como prefeito de alguma cidade, e olha que não é poucas cidades que se utilizam de água subterrânea do Brasil. 75% dos municípios paulistas usam águas subterrâneas na sua matriz de abastecimento. Então, você poderia ser um prefeito, vocês, poderia ser um dos prefeitos de 75% dos municípios do estado de São Paulo. E outros 53% dos municípios brasileiros também são abastecidos ou usam algum nível de água subterrânea total ou parcialmente. Nesse caso, eu falo total ou parcialmente. Normalmente, são cidades pequenas e de médio porte. Normalmente, as cidades de grande porte são muito mais abastecidas por sistemas superficiais e alguns bairros, alguns distritos com água subterrânea. Mas, de qualquer forma, você tem boa chance, então, você pode escolher vários municípios para ser prefeito se você quiser mexer com água subterrânea. Ou governador também, porque a água subterrânea é legislada no nível estadual. Bom, mas se você for prefeito ou um tomador de decisão no setor de águas e recursos hídricos da cidade, sobretudo de abastecimento, você pode tocar em quatro problemas. Primeiro problema. Quais são as atividades que devem estar provocando casos de contaminação do solo e na água subterrânea? Você chega em uma cidade ou chega em um determinado lugar, você vê milhares de atividades potencialmente geradoras de cargas contaminantes. Então, você, como o cara que vai decidir destino de dinheiro para fazer estudos, que vai contratar o IPT para ver se vai achar as fontes, etc. O que você vai fazer? Você vai ter que colocar alguma prioridade. Isso é um grande problema em águas subterrâneas, é que nós temos uma possibilidade de problemas e a gente tem que dirigir prioritariamente a isso. Como que a gente faz isso? Então, qual destas atividades aqui poderiam estar gerando as fontes de contaminação? Por onde que a gente vai começar? Por que indústria? Por que ramo industrial? Pelos aterros, lixões, pelas indústrias químicas, pela cervejaria? Você tem que começar por alguém. Bom, o segundo problema. Onde localizar uma atividade potencialmente contaminante no aquífero? Você tem várias atividades antrópicas, você tem que colocar essa atividade em algum lugar. Onde você vai colocar essa atividade em tal sorte que cause menos impacto às águas subterrâneas? Onde você exigiria menos proteção, porque o aquífero poderia, então, ser menos vulnerável e poderia proteger esse caso de contaminação? Onde você vai colocar essa nova indústria aqui? Ou um novo aterro? O terceiro problema é onde localizar uma nova captação de água? A cidade cresce, a cidade precisa de água e você precisa colocar esse poço em algum lugar. Claro que você não vai colocar ao lado do seu aterro sanitário. Por mais que o aterro seja muito bem construído, muito bem desenhado, pode ser que exista um problema de alguma falha no projeto e causa de uma contaminação. Lógico, você vai ter que se afastar desses lugares. Mas tem lugares que não são tão óbvios. E, por último, o que fazer com as áreas comprovadamente contaminadas? Existem áreas já contaminadas. O Estado de São Paulo tem mapeado, a Secretaria do Meio Ambiente tem mapeado algumas dessas atividades, mas, com certeza, os números apresentados devem ser, no mínimo, somente 10% de todos os casos de contaminação que realmente devem estar existindo no Estado de São Paulo. Só para dizer que o Estado de São Paulo é o Estado com o melhor programa de detecção, o melhor programa que tem uma regra de manejo de áreas contaminadas como nenhum outro Estado brasileiro tem. Mas, mesmo assim, eu, do ponto de vista de contaminação de solo e água subterrânea, eu acredito que o nosso cadastro detectado, comprovado, devem representar alguma coisa como 10%. Bom, aí seus problemas se evolumam, aí os eleitores começam a pensar realmente se escolher um bom cara para ocupar esses cargos, porque os problemas são maiores e, quem sabe, muito maior se o seu eleitor atrás já petrificado com os problemas que são observados. Bom, alguém tem alguma boa saída? Bom, vamos falar de algumas. Como classificar, então, as cargas contaminantes são tão numerosas e complexas. Qualquer cidade, qualquer núcleo habitacional tem realmente uma gama muito grande de atividades com poder de geração de cargas contaminantes. Áreas com aterros, rios contaminados, efluentes, estocagem de produtos químicos, lagoas de tratamento que podem vazar, criações de animais, podemos numerar. Mas uma coisa interessante é que, quando a gente analisa todos os casos de contaminação em um determinado país, isso aqui é uma estatística da Holanda, a gente vê que, por mais que existam milhares de atividades, centenas de tipos de atividades, a maior parte dos problemas de contaminação acabam se concentrando em algumas classes de atividades. Por exemplo, estações de gasolina, eles representam 28% dos casos de contaminação das águas subterrâneas na Holanda. Não quer dizer os 28% dos maiores casos de contaminação, estou falando do número de casos. Por exemplo, a colocação de resíduos sólidos em aterros e lixões representa outros 21%. Ou seja, se você começa a analisar os casos de contaminação que existem em lugares onde existe realmente uma sistematização de avaliação desses casos, a gente vai vendo então que os números são bem mais, aquela miríade de atividades são então muito mais associadas a algumas atividades. Então, algumas atividades são responsáveis pela maioria dos casos de contaminação das águas subterrâneas. Uma outra coisa que a gente vê é que que compostos são esses que aparecem nas águas subterrâneas? Novamente, nós temos milhões de compostos químicos, só que alguns são muito presentes em vários casos. Esse é o National Priority List dos Estados Unidos e aqui nós vemos, por exemplo, que em 33% dos casos dos estados americanos, esse é o número de estados americanos, apresentam problemas com tricloretano, tricloretileno. O tricloretileno é um composto muito comum nas águas subterrâneas. É um solvente, ele é usado na indústria de uma forma bastante ampla, mas não é o produto mais usado pelo homem, mas é um produto extremamente persistente nas águas subterrâneas. Não são tão persistentes em águas superficiais, porque eles são voláteis, mas em águas subterrâneas eles são bastante persistentes. Bom, existe a questão que o nitrato não foi considerado nessa lista, mas se você for ver em termos de volume de aquífero contaminado, o nitrato é o campeão de volume contaminado. Menos tóxico, mas assim. Esse quadro para mim é um quadro aterrador. A palestra anterior me deixou bastante pensando em qual é o tipo de água que eu bebo, porque eu filtro, passo por colunas de carvão e isso em casa. Eu estou começando que isso aí não vale a pena, sobretudo porque eu recebo água do Guarapiranga. Eu estava procurando se tinha Guarapiranga lá, porque é justamente o bairro em que eu moro em São Paulo recebo água do Guarapiranga. Eu tenho que voltar para a água subterrânea. Apesar que falam que as pessoas que trabalham com água subterrânea bebem água superficial em casa. E as pessoas de água superficial bebem água subterrânea em casa. Quer dizer que cada um conhece a sua área. Bom, de qualquer forma, agora vocês conhecem o Ivan Nildo, eu poderia pedir para ele uma estaçãozinha de tratamento com ultrafiltração para ver se isso ajuda. Bom, mas para mim esse quadro é um quadro bastante aterrador, igualmente à apresentação anterior. Essas daqui são plumas de contaminação cadastradas pelo Don McKay, e Don McKay é um professor da Califórnia de Waterloo e John Cherry, foram meus professores. Eles fizeram essa sistematização de casos de contaminação. Em Ocean City, nos Estados Unidos, mas é tudo Estados Unidos com exceção deste que é na província de Ontário, no Canadá. Esse aqui é uma escala, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é 2,5 quilômetros. Então, nós estamos falando que essa pluma de contaminação aqui, em Devencolorá, tem 5 quilômetros de extensão. Até aí, é grande, é preocupante, mas não me chama muita atenção. O que me chama atenção é essa... Ah, tricloretileno está em todas elas, quase. Mas o que me chama atenção é essa tabela aqui, essa coluna. Esse é o volume dessa pluma, até praticamente limite de detecção. Mas isso aqui é o conjunto, é a quantidade de produtos que gerou essa pluma. Eu não errei no número, isso são litros. Nós estamos falando que tambores, sabe esses tambores que aparecem aí que cortam para fazer churrasqueira? Sabe esses tambores? Quando eles estão cheios, são capazes de provocar uma grande parcela, por exemplo, dessas três últimas plumas. É muita coisa, porque os contaminantes são muito tóxicos. Então, uma pequena quantidade de substâncias muito tóxicas e persistentes podem ser capazes de gerar uma pluma contaminante expressiva. Uma outra coisa também interessante sobre contaminação e cargas de contaminação, isso aqui é uma cidade que se chama Urânia. Não sei se alguém conhece uma Urânia, é uma cidade pequenininha no interior de São Paulo, hoje tem 9 mil pessoas. Mas a coisa de 40 anos atrás, 30 anos atrás, mas ela já chegou a ter 20 mil pessoas. O problema da questão agrária, hoje a cidade é bem menor. Urânia é uma pequena cidade no interior de São Paulo que, como várias outras cidades no interior de São Paulo, tem rede de esgoto desde a década de 80. O início da extensão, sobretudo nessa parte aqui da rede de esgoto, data da década de 70. Até o final dos anos 90, ele tinha praticamente rede de esgoto em toda a parte. Então, do ponto de vista de saneamento, é um indicador excelente água e saneamento. Esse daqui é uma análise sobre concentrações de nitrato em profundidade dentro do aquífero. Esse aqui é mais ou menos até 50, 30 metros, a parte rasa do aquífero, que o pessoal chama de freático. E essa é a parte do mesmo aquífero mais profundo. Essas concentrações aqui chegam a superiores a 120 miligramas por litro como nitrato. A norma é 45. Então, você vê a parte da cidade aqui, ela está contaminada seriamente. Duas vezes, três vezes a norma de potabilidade. Como eu disse, essa cidade tem rede de esgoto desde a década de 70. O que acontece? O esgoto, o sistema de esgoto, vaza. E vaza suficientemente para manter essas concentrações. A gente fez modelação numérica. Isso também é um outro ponto interessante. Bom, tem algumas boas notícias, não, umas boas morais da história. É possível avaliar as atividades antrópicas com maior perigo de geração. Isso é um lance legal, porque a gente pode ver várias atividades, pode ver aquelas que a gente deve prestar mais atenção. Não quer dizer que o governo esteja fazendo isso, mas que existem técnicas para isso. Desde que a gente analise qual é a substância e qual é o modo de disposição. Então, por exemplo, se você quiser procurar alguma coisa aqui em Campinas, analise tricloreitileno, por exemplo. É uma dica. A recuperação de contaminantes pode levar décadas. No caso de urânia, é um caso interessante. Se você cessasse a fuga de contaminação, hoje, ela levaria 40 anos para se estabelecer em concentrações dentro da potabilidade. É possível estabelecer atividades que deveriam ter mais atenção ambiental. Bom, será que estou... Eu falei de atividades, são atividades diferentes. Mas será, então, a outra pergunta, será que a geologia, ou seja, os aquíferos são todos iguais? Será que a gente pode encontrar aquíferos mais vulneráveis e menos vulneráveis? A resposta é sim. Existem aquíferos muito mais vulneráveis e aquíferos pouco vulneráveis. Por exemplo, a maior parte do aquífero Guarani, que tem aí uns quadros do Didier e do Emílio Prante aí na frente, é um aquífero que 90% dele é confinado, ou seja, está sob basalto. Você pode fazer o diabo que você quiser na parte mais central do aquífero, pode fazer o diabo. Pela infiltração natural do basalto, você não contamina esse aquífero. Você pode contaminá-lo jogando o contaminante dentro de um poço abandonado, que pode ser que aconteça. Mas, do ponto de vista natural, na parte onde a espessura do basalto é muito grande, ele é um aquífero de baixa vulnerabilidade. Já na área de afloramento, é outra história. Aí é um aquífero muito vulnerável. então é possível fazer esse tipo de mapeamento. Bom, existem mapas de vulnerabilidade, existem algumas técnicas de vulnerabilidade, isso daí tem vários trabalhos em várias escalas. Então, quer dizer que é possível definir quais são, em termos de prioridade de ação, quais são aquelas áreas que deveriam ter mais atenção do ponto de vista ambiental. Utilizando o conceito de vulnerabilidade, a gente sabe que pode ver o que é mais vulnerável, o que é menos vulnerável, e atividades mais potencialmente contaminantes de atividade menos contaminante. Então, vamos dizer o seguinte, que eu tenha três atividades quaisquer em uma determinada área. E aí, eu fiz o mapeamento de vulnerabilidade, três vulnerabilidades diferentes. E aí, vamos dizer que eu consiga definir uma matriz. Eu tenho uma atividade de reduzida carga, potencialmente contaminante, mas em uma área de média vulnerabilidade. Moderada carga, numa área de baixa vulnerabilidade, e uma área de alta, potencialmente contaminante, mais alta, elevada, numa área de alta vulnerabilidade. Se você fosse o decisor, onde você começaria? Neste. E depois eu iria para este, e depois eu iria para este. Quer dizer, é possível fazer essas coisas, e nós temos alguns projetos nessa linha. Bom, mas não tudo está resolvido. Os poços de abastecimento público não merecem uma extensão, uma atenção especial, afinal de contas, são esses poços que nós tiramos água daqueles municípios que se abastecem. 75% dos municípios paulistas, 53% dos municípios brasileiros usam água de poços. Então, nós devemos proteger esses poços. Na primeira alternativa, nós estamos protegendo o aquífero como um todo, mas devemos ter um cuidado muito especial com os poços. Existe uma técnica que chama-se perímetros de proteção de poços, na qual você tem um poço aqui, e você pode fazer áreas ao redor deste poço com restrições diferentes de uso da terra. Então, por exemplo, eu tenho a mesma matriz, vamos dizer o seguinte, que eu tenho as mesmas três atividades, pequena carga, mais elevada carga, e eu tenho quatro zonas, uma muito próxima ao poço, uma mais distante, mais distante, em toda a área de captura, ou seja, a água que infiltra aqui, cedo ou tarde, vai chegar no poço. Chama perímetro de proteção do poço. Então, eu posso pegar as minhas três cargas e classificá-las. Essa é uma atividade moderada carga, ela está numa zona C, numa zona B, pequena carga, mas está muito próximo, e uma carga mais importante, mas está mais distante. Da mesma forma, eu posso estabelecer, prioridades, e aí definir, então, quais são aquelas que eu teria que ter mais atenção ambiental de outras com menos atenção ambiental. Isso, particularmente, é dirigido às empresas de água, empresas de água de Campinas, o Sabesp, etc. Eu vou dar um exemplo de perímetro de proteção de poços. Essa foi a primeira vez que um perímetro de proteção foi desenhado no estado de São Paulo, no Brasil. Foi uma tese de mestrado da Mara Iritani. E aqui a cidade de Caçapava, foi a tese de doutorado dela. Cada uma dessas zonas aqui, essa aqui, laranja, é cinco anos de tempo de trânsito, esses 50 anos de tempo de trânsito. Então, nós temos aqui diferentes zonas A, B, C e D. Então, a cidade de Caçapava deve organizar o seu espaço frente a isso. Bom, terceira moral da história, são só quatro. O reconhecimento da vulnerabilidade dos perímetros de proteção de poços, juntamente com uma classificação de carga contaminante potencial, poderiam ser ferramentas muito úteis no programa de proteção das águas subterrâneas. Então, se eu fosse prefeito, a primeira coisa que eu pediria nesse setor seria contratar um órgão, uma instituição, uma empresa, para estabelecer isso. Classificação de cargas contaminantes, mapas de vulnerabilidade e perímetros de proteção de poços. Por último, eu vou falar sobre o caso de Jurubatuba, que são delimitações de áreas de restrição e controle do uso da água. Eu acho que já estou estourando, não estou? Já. Mas estou acabando. Aí, essa área aqui, Jurubatuba, Jurubatuba fica aqui, na região, ao longo do canal de Jurubatuba, é na parte sul da cidade de São Paulo, essa aqui é a região metropolitana de São Paulo. Então, nós estamos aqui, aqui está o USP, o USP fica por aqui. E esse é o canal do Jurubatuba, que tem uma história de industrialização datada do pós-guerra, que foi um dos eixos da industrialização da cidade de São Paulo, ao longo das linhas de trem. O que aconteceu aqui foi o seguinte, é uma das áreas, devido a problemas de contaminação de indústrias antigas, sobretudo em indústrias em atividade, então, haveria necessidade de fazer uma restrição do uso da água. Inicialmente, por parte do governo do Estado, o que houve foi realmente uma restrição. Era proibida a utilização de água subterrânea nessa área. O problema é que, quando isso foi feito, o abastecimento da água dessa região era parcialmente feito por água subterrânea. E a Sabesp não tinha como fornecer a totalidade de água dessa região. Então, se eles parassem de usar água subterrânea, eles entrariam na água superficial e criariam uma crise na área, porque não tem água superficial para todo mundo. Então, eles tinham que manter os poços funcionando. Então, foi feita uma análise sobre isso. Vários poços, cadastro, etc., etc. Esse é o mapa de vulnerabilidade, mas o que é interessante é essa total de atividades potencialmente contaminantes. Então, o que foi feito nesse caso foi ver onde essas áreas mais densas, onde você teria mais atividades potencialmente contaminantes mais próximas umas das outras, e nas quais, onde estão todos os casos de contaminação registrados, nesses vermelhinhos maiores. Então, o que acontece é que nessas áreas aqui, são diferentes zonas, foram feitas, então, a avaliação de não se pode mais perfurar, os poços têm que ser fechados, os poços têm que ser monitorados, e os poços podem ser, continuar sendo utilizados desde que tenha monitoramento. Então, é um critério de utilização frente ao perigo de contaminação. Quarta e última, as águas subterrâneas são mais importantes do que a percepção dos tomadores de decisão. Eu acho que isso é uma mensagem importante, o Zé Luiz acho que vai falar mais sobre isso. Proteger é mais importante, de factível, que remediar os aquíferos. Remediação de aquíferos custa muito caro, leva muito tempo e algumas vezes é tecnicamente impossível. O gerenciamento do recurso deve considerar limitada informação e complexidade geológica do meio. Embora tenhamos pouca informação, temos que tomar decisões. É necessária uma postura de manejo adaptativo, em vez de ser proibitivo. Muitas vezes os nossos órgãos são a guisa de proteger, são extremamente protetores, muito mais do que a necessidade, e aí acaba evitando ou causando o que é pior, a ilegalidade dos poços. E por último, não existe gestão das águas subterrâneas sem apoio da sociedade. Não é só isso que eu queria dizer. Desculpe passar um pouquinho, Luciana, mas obrigado. 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 Obrigado.